e fala galera bom dia bom dia tamo aqui mais um dia de batalha aqui e vocês vão acompanhar aí como é que é nosso dia de trabalho beleza vamos fazer um apartamento aí vamos fazer a estrutura do forro das paredes vou mostrar para vocês um pouco aí como que é o sistema aqui beleza tamo junto bora lá tá frio hoje quem viu os vídeos passados aí viu como é que era esse apartamento quando começou como que ele tá hoje sei que é como que ele vai ser tem 83 apartamento aqui de um a dois quartos o aluguel a partir de mil e 1575 dólares o sol já tá colocando os drywall nos apartamentos aqui ó tem um pessoal fazendo o drywall já e falar aquelas portas de madeira lá é para onde eles estão fazendo a entrega do material o cara fica lá em cima com controle controlando a máquina cá embaixo e levando o drywall todo lá para cima e já vem um caminhão mais cedo descarregou deixou ali aí esse que tem um braço vai pegando e vai entregando em cima aí os caras com carrinho vai distribuindo nos apartamentos aí a como que é o sistema ali então as lã as massa para fazer acabamento vai embora chega ele já sai certinho em cima do carrinho não precisa fazer força nenhuma e aí olha lá ó controla toda ele tá frio aqui viu aí como é que é o sistema no prédio a parede de steel frame insulation e o tijolinho à vista só que você pode fazer imagina subir o drywall aqui tudo aí olha aí e aí é é é é isso aqui é o apartamento que a gente vai fazer a estrutura dela é fazer a estrutura aqui na janela depois eu vou fazer o forro depois as paredes essa parede ele vai sair Essa é uma parede provisória que eles fizeram aí E aqui é a outra parede que vai ficar E aí vamos fazer o acabamento aí E é isso aí, vamos começar aqui Aí galera, isso aqui vai ser tudo com drywall Já tá feito aqui os apartamentos Olha aí, tem uns vídeos aí no canal Eu fazendo os apartamentos Vou te mostrar agora ele pronto Olha aí como é que fica Depois com drywall E aqui eles já passaram uma tinta já Que é o selador Depois eles vão fazer a pintura Olha aí como é que fica Tá vendo? Já passou o selador já no apartamento No apartamento aí, os closets E é isso aí Chama que é nóis Vamos lá Aí eu tenho mais apartamento aqui Tudo pra pôdrar, olha aí Aqui, pra cá Vai fazendo aí Aí galera Na parte da manhã, antes de começar A gente tem que vir aqui no escritório Fazer o teste aqui do covid Ele checa a temperatura Você dá um nono e tal Pra poder começar a trabalhar aí Agora a gente vai entrar aí Pra começar a romper Aí galera, ó Aqui é o seguinte O meu fogo vai vir aqui mais ou menos Nessa altura Então eu vou continuar essa janela aqui Fazer um frame que é a estrutura Até nessa linha aqui, ó Que eu fiz Onde tá batendo o laser Então eu vou fazer um Um fechamento aqui Pra quando o meu fogo vir Já bater nele Entendeu? Depois o pessoal Quando fazer o drywall Já é diferente Então aqui Só pra Fazer meu forro Eu preciso disso aqui, ó Aí galera A gente aqui dentro O cara trabalha lá em cima Tudo no controle remoto E eles estão fazendo aqui, ó Aí galera É bem fácil, ó Tá vendo? Só continuar uma estrutura aqui, ó Trava de um lado Coloca no laser Lembra que eu fiz Beleza Então galera É o seguinte, ó A gente faz essa parte de cima Coloca os dois laterais Tá vendo? E aqui tá o laser Aí o que eu faço? Pra facilitar pra mim Eu coloco um lado Coloco um lado E nem coloco Eu nem coloco no laser Só pra segurar pra mim Entendeu? Eu venho aqui e travo ele Pra ele não cair E agora do outro lado Eu trabalho com ele, ó Ó Aí com esse lado Eu já venho aqui E já travo ele Aí coloco no laser Tá vendo? Já travo Aí agora eu posso vir Nesse lado aqui E já travo ele também Acumular o parafuseio Aqui ele já não vai cair Entendeu? Aí eu venho aqui E já travo ele Coloco no laser Tá vendo? Agora eu ponho os do meio Aqui não tem necessidade De medir Porque aqui vai ser tampado Não é uma coisa estrutural Então qualquer jeito Você colocar aqui Mais ou menos Tá bom Só pra dar uma Segurada nele Entendeu? Então como que a gente Que vai fazer agora Então pra gente Tá de boa Tá no meu sistema Aí galera Já tá tudo pronto Já Eu fiz Agora eu vou fazer um aqui Do lado da janela Eu tenho que andar Desse final aqui Pra dentro Três quartos Mas eu vou colocar Esse metal aqui Pra finalizar Tá vendo? Tá vendo? Aí eu vou fazendo Toda a janela Depois vem uma peça aqui Onde o drywall Vai entrar dentro dela Show de bola Então galera Agora eu vou fazer O layout do forro Tá vendo? Eu vou correr São São as barras Correm as barras Principal Depois corre Um as barras Transversal Assim Então as barras Principal Ela corre De lá pra cá Do corredor Pra janela Depois eu vou correr Uma Traçada assim Então assim De uma pra outra São 72 polegadas Então coloco um aqui Deu espaçamento aqui De 16 polegadas Aí eu vou colocando Coloco um aqui Depois 76 E aí Vou continuando Entendeu? Aí eu tenho meu layout Aqui O esquadramento E aqui Com o laser Eu já faço Os furos no teto Vou colocar Os penduradores Bom galera Aqui Eu tô Fazendo os furos Dos Dos penduradores Aqui A distância De um pro outro É de três pés Né? Três pés Aí eu venho aqui Faço uma pré-marca Aí eu vou furando E já colocando Esse sistema aqui É feito na mão Não tem Nenhuma Uma coisa que eu posso tirar aqui Então A gente encaixa E bate com uma tenda E arma Para bolt Segue, segue o caminho Tem gente que é muito alto É fácil não Sistema o seguinte Se caísse aqui no meio Do buraco Eu não posso passar De três Eu posso colocar aqui Menos 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 de três pés Eu posso colocar Agora mais Não Então só que caí Um 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 Estaco Você volta Colocou ele Já trava Você volta Um Tá vendo Vou colocar a trena lá Mas vamos achar São tudo Vou colocando Eu já fiz Esse aqui Aproveito O laser Tá aqui Já no esquadro Já marco Meus seis pés Beleza Beleza Agora eu faço Outra linha de tirante De lá para cá Depois solto Mais seis Vou ir até encostar lá Beleza galera Então é o seguinte Já colocamos o tirante Agora a gente está Fazendo essa parede aqui Para a gente colocar A nossa cantoneira Aqui em volta Então a gente tem que fazer Essa parede Para a gente fazer Tudo em volta Aqui é uma placa De cinco oitavos De espessura Fire fogo A prova de fogo A gente coloca ela E do outro lado Vai duas placas Então a gente só está Fazendo esse lado aqui A gente seguiu aqui Com a barreira de vapor O insulation O resto são outras pessoas Que vai fazer Então acompanha aí Eu tenho a medida aqui Da placa Eu tenho que colocar ela Com Ela está dando Quarenta e um e meio Vou colocar com Quarenta e um e um quarto Aí eu posso trabalhar com ela Chega aí para você ver Como é que a gente faz Então aqui está as placas Eu tenho duas opções De cortar Eu posso cortar embaixo Ou cortar em cima Cortar em cima Meu braço É melhor para mim Entendeu Então eu meço aqui Quarenta e um e um quarto Está vendo Medir aqui Quarenta e um e um quarto Vou seguir aqui Olha para você ver De frente para mim Olha para você ver Eu não preciso de marcar Com linha nada Entendeu Eu coloquei a trena aqui Coloquei o estilete aqui Eu não preciso de mais nada Está vendo Você pode ir Se você trava o dedo aqui Olha para você ver Como é que está a linha Olha aí Você vem devagarzinho Viu Você corta uma vez Eu vou ter que tirar nela agora Eu vou tirar nela uma incha Para dar a dilatação nela Olha Aí eu tiro aqui uma incha Que aí eu posso trabalhar com ela Corta em cima Eu venho aqui Dou um murro por trás dela Quebro ela Lembrando Não corta na ponta Se eu tivesse cortado na ponta A placa tinha caído Então o pedacinho está lá Está segurando ela Viu Quebrei Deixa aqui em cima Vem aqui Só para fazer um acabamento melhorzinho Dá uma lixada nela Só desse lado Desse lado vai encostar na parede Entendeu Cabo de quebrar aqui Um quarto Beleza O montante Um para o outro Está dando 24 Poderia ter marcado Mas não passa nada Vem aqui e marco 24 Só para eu saber Como é que está lá atrás Entendeu O mesmo esquema Você nem precisa olhar Travou o dedo Você vai embora Essa placa Ela tem 10 pés de comprimento 5 oitavos De espessura Você pega E joga Aqui não dá para fazer a curva Vai bater atrás Eu venho E viro Ela vai pegar no teto Está vendo Joga o pé dela Joga o pé dela para trás Puxa para trás Ficou um gap aqui Passa nada Você pega o pezinho E levanta Levanta e vai caixar lá Bonito Em cima encaixou Embaixo fechou Ó Você vir aqui Se você olhar aqui Tem um espaçamento aqui Isso aqui Vai um Uma pasta Para isolamento Está escuro Não vai dar para ver não Mas é isso aí Não pode parar Vamos lá Vamos lá Que nós é o último a sair Nós é o primeiro a chegar E o último a sair A parede que a gente fechou Do lado de lá Olha aí como é que está Não tem ninguém aqui mais Só nós Tudo escuro para lá Vamos lá E hoje está gelado Viu Está tudo gelado Aqui Cegada Terminamos aqui Hoje Um dia de trabalho Como é que é A obra Quase pronto 83 apartamento Pensa num lugar gelado Você está doido Tem ninguém aí na rua Olha aí Friagem Tem ninguém para a rua fora Isso aí Vamos embora Partiu Me Um dia Tchau 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 Tchau, tchau.